Quando eu achei tudo por um fio, eu me apaixonei. Eu falei assim, meu Deus, quantos fios eu já perdi sem saber, né? O que que cada fio tem? Gente, é linha. Eu falava assim, mas, meu Deus, não é linha, né? Quem que vai querer saber? E quanta diferença isso faz, né? Eu falei assim, meu Deus, é uma coisa tão simples, né? De, às vezes, da gente parar um pouquinho pra olhar, mas que, realmente, se você não entende, você vai lá e deixa tudo que você tem em fio. É, gasta um monte, né? Porque não entende o que que o fio é, mas a gente é atraída, até porque o mercado, a indústria, nos joga muito, né? Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Tu vai achar o máximo e tal, e a gente, né, brilha o olho. A gente tem complexo de armarinho, não adianta. A gente quer ter todas aquelas prateleiras coloridas de fio em casa, né? E eu confesso que eu era bem consumista. Eu também não era diferente, não. Eu também era bastante consumista. E aí, eu passei, gastei muito dinheiro no princípio, com fio que eu tenho até hoje guardado aqui, que não achei projeto pra ele ainda, por mais que eu conheça ele, mas não sabe, não era. E aí, quando eu comecei a fazer, realmente, o Amigurumi sem segredos, transformei de ateliê pra estúdio, eu disse, não, eu preciso alertar. Preciso alertar, porque o nosso lucro vai embora, né? Vai e fica guardado na gaveta o dinheiro que poderia ser revertido, realmente, num material que vá fazer diferença, que vá te trazer lucro mesmo, de verdade. Até coisa assim, eu deixei de comprar as agulhas que eu sou apaixonada hoje, as da Clover, porque eu comprei fio que ficou guardado, que eu acabei não usando. Então, a gente tem essa inteligência, assim, de entender e conhecer os fios. A gente consegue botar o nosso dinheiro onde realmente importa. E ainda, do outro lado, né? Ah, não usar sempre os mesmos. Tem as duas coisas. Primeiro, de sair comprando tudo. E o outro, de usar sempre os mesmos fios e não aproveitar a estética que os fios, que não são destrutivos pra terra que eles trazem, né? E aí, trazer o diferencial.